Eu não sei bem como dizer isto, mas sinto que andamos desligados. Pois, tu ligas-me cada vez menos e não me ouves, mas vamos dar a volta a isto. No dia dos namorados, dê algo novo à sua relação. No Mel aproveite 50% de desconto na compra do segundo smartphone e ainda oferta de experiências de bem-estar para os dois. Mel, humaniza-te.